Aconteceu dois acidentes de trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas. O primeiro acidente, o condutor da motocicleta atravessou a preferencial numa avenida movimentada da cidade, acabou colhendo lateralmente o veículo da senhora que estava conduzindo. E nisso ele veio ao solo e teve escoriações pelo corpo e também chegou a ter uma fratura na cabeça, chegou a ter uma lesão na cabeça e foi encaminhada para o pronto atendimento. A guarnição verificou que ele estava invisível, estava de embriaguez e foi feito o procedimento de labratura do boletim de ocorrência. No segundo acidente também, da mesma forma, outra pessoa alcoolizada, nesse caso o rapaz que estava conduzindo o veículo, um carro, ele acabou colhendo uma motocicleta que estava sendo conduzida por um rapaz e uma moça na garuba. E eles vieram ao solo, o pessoal da motocicleta, e tiveram lesões pelo corpo. E no local foi verificado com o condutor, ele admitiu que teria ingerido bebida alcoólica, a guarnição fez o teste, nós temos o equipamento para fazer a medição, e no momento foi verificado que realmente ele estava em estado de embriaguez. Foi feita a prisão dele em fragrante e encaminhado para a polícia civil. Bom, e quando esse tipo de situação acontece, Sargento, é sempre importante a gente mencionar para a nossa população esse cuidado com o álcool durante o final de semana. Positivo. Nós vemos acontecendo ultimamente, principalmente no final de semana, onde o pessoal às vezes começa na sexta-feira a ingerir bebida alcoólica, e aí vão conduzir os veículos. E também a questão da pessoa que não tem habilitação. Nesse segundo caso, o condutor da motocicleta, ele não tinha habilitação. Acabou o condutor do veículo que estava alcoolizado, tinha habilitação, acabou colhendo a motocicleta dessas pessoas, mas ele também estava errado por não ter habilitação. Então, quem não tem habilitação, evite de estar conduzindo qualquer tipo de veículo. E também a questão, nós reforçamos a questão da bebida alcoólica. Nós vemos que acontecem muitos acidentes, inclusive com mortes graves, mortes muito violentas por causa do álcool. Então, a gente orienta sempre a estar evitando. Porque dentro da cidade, nós estamos sempre fazendo blitz com o nosso equipamento, e aquele que for pego aí conduzindo veículos sobre efeito de álcool, será feito as medidas cabíveis. E qualquer coisa sem pressionar os trabalhos da Polícia Militar? Sim, sempre que a população ver algum cidadão com indícios que está conduzindo veículo sobre efeito de álcool ou alguma substância psicoativa, esteja ligando para a Polícia Militar, faça a denúncia. Pessoa que está sem habilitação também, não deixe, quem é pai, mãe, não deixe o seu menor aí estar conduzindo motocicleta ou qualquer tipo de veículo.